Estamos começando mais um programa do Presidente aqui na Band. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é sábado, rapaz. Me conte aí o que você está fazendo nesta bela manhã de sábado. São precisamente 10h30 da manhã aqui em Manaus. Em Brasília são 11h30 e no Acre são 9h30. Um abraço, pessoal do Acre, que está assistindo a gente. Bom, e você que está em casa aí, me manda uma mensagem. Me diga quem você é, onde você está. Faz um vídeo e manda para cá para o nosso WhatsApp 992259201. E você pode participar diretamente lá pelo meu Instagram, arroba carlosporta, porta com dois textos. Beleza? Deixa eu começar logo aqui, mandando um abraço para os meus amigos lá do restaurante Naoca. Valber, um grande abraço. Obrigado pela parceria. Holmesburger, meu amigo Felipe, também obrigado pela parceria. Meus amigos lá da barbearia Barber Pub, lá no Vieira Alves. Um abraço aí para o meu amigo Ford e todos os barbeiros, a galera lá que eles dirigem bem, apesar de serem barbeiros. E aí, VIP, o que está rolando aí? Estava com saudade de participar em você, entendeu? Nós estamos aqui gravando toda semana aqui no Instituto Mix. Essa aqui é uma outra cozinha show, onde eles fazem aulas. Os alunos daqui a pouco vão chegar aqui para fazer aula. Então, eu sei quem não conhece o Instituto Mix. Daqui a pouco eu vou chamar um vídeo para você conhecer os cursos. Lá na Tessa tinha uma cozinha parecida com essa, mas essa aqui é muito melhor, entendeu? Essa é para entender. Inclusive, eu estou fazendo uma receita ali e tal. Usando o quê? Trigo da Trigolá. Trigo da Trigolá, que é o melhor trigo da América Latina. O trigo que vem lá da Argentina. E você está preparando que receita? É surpresa. Deixa eu te falar uma coisa. Meu aniversário foi semana passada. E aí, você fez o quê? Passei de lança. Ó, deixa eu já ler as mensagens que estão chegando aqui para a gente. Bom dia, presidente. Manda um alô aqui para o Filipinho e toda a galera da Motoronda. Um abraço para você, Filipinho, e todo mundo aí que está na Motoronda. Alô, presidente. Aqui quem está falando é o Alexandre Feijó, de Parintins. Um abraço para você, Alexandre. Todo mundo aí na cidade de Parintins. Alô, presidente. Aqui quem fala é o Idelfonso Lopes, da cidade de Barcelos. Valeu, Idelfonso. Um abraço para você e todo mundo aí na cidade do... Qual é a festa que tem lá em Barcelos? A festa do peixe ornamental. Peixe ornamental. Peixe ornamental faz o quê? Ornamental. Posso falar uma coisa? Foi meu aniversário semana passada. Isso é o quê? Uma mensagem subliminal? O que é? Não, só para, entendeu? Só para o pessoal ficar me seguindo no Instagram. Ah, você quer que te siga? Qual é o teu Instagram? É, Carlos Porta com Tostense. Oi, presidente. Aqui quem fala é o Alci. Alci? O Alci. Eu e minha família somos fãs aqui em Parintins. Um abraço para você. Obrigado. Vamos começar o programa aqui chamando uma matéria... Não, chamando o Wilson, né? O Wilson? O Iggson. O Iggson, aqui do Instituto Mix, que vai falar sobre o curso de barbearia. Fala aí, Iggson. Com você, vai. Fala, meu amigo Carlos Porta. Seguinte, cara. Trago uma informação muito bacana para vocês que estão aí acompanhando o programa do meu amigo Carlos Porta. Então, o Instituto Mix Manaus está com matrículas abertas para curso de barbeiros iniciantes e também curso de aperfeiçoamento. E eu, o professor Iggson Almeida, estarei com vocês aqui aguardando vocês que queiram se profissionalizar ainda mais. Então, você que ainda não conhece o mercado da barbearia, corre e vem para cá para o Instituto Mix, que a gente está com matrículas abertas com o número aqui embaixo. Beleza? Um salve para todo mundo aí e a nós. Valeu, Iggson. Muito obrigado. Um grande abraço para você e todo mundo aqui do Instituto Mix que fazem esse trabalho sensacional. Olha só, outros cursos que tem aqui no Instituto Mix. Tecnologia, gastronomia, beleza, saúde, idiomas, entre tantos outros treinamentos. Agora, produção, eu vou chamar a matéria que o Jean-Felipe Mormasso fez lá no aniversário do Marcos Paiva, que é um grande comediante, fez um show de stand-up comedy junto com outros comediantes lá no Red Dog. Roda a matéria aí, vai. Júnior Santos e Roger Siqueira, aniversário de quem é hoje? É aniversário do Marcos Paiva, né? O grande comediante desse Amazonas. Na verdade, quando ele foi contratar a gente, ele falou que era um festival, entendeu? Aí fechamos o festival, ele anunciou o aniversário dele. Mas a gente está aqui, né? Está pagando. Pô, eu tenho um clube de comédia, então acho que eu vou vir para cá para fazer show com o Marcos de graça. Está doido? Mas vocês aqui como casal, vocês estão curtindo a noite? Ai, eu adorei. Eu adorei. Ele que é a passiva. E olha aí um dos amigos aqui também, o Daniel Dias, que daqui a pouco vai fazer um super show aí no aniversário do Marcos Paiva. Conta para a gente aí, rapaz, por que de onde vem tanta beleza? Eu acho que esse segredo todo é do meu pai. E aí para completar um charme que ele já jogou em mim, eu arranquei um dente, né? E aí, Leandrinho, conta tudo para a gente. Será que vai ter ovo na cabeça do Marcos Paiva hoje? Boa noite, eu fui convidada, eu sou convidada. Show! É isso aí. Me chamaram, falaram assim, vamos chamar aquela guia do Jorge Teixeira? Aí falaram, aí eu falei, vou, eu vou. Com uma carreira, né? A gente pega a carreira para vir para cá. Está todo mundo curioso aqui para saber qual o número que você calça nas redes sociais, todo mundo perguntando. 41 ou 42. Deixa eu ver se é 41 ou 42 aqui. Gente, é 38, é 38. Então, Leandrinho, você vai dar uma palhinha aí no show do Marcos Paiva? Fazer um showzinho bacana, né? Comemorando o aniversário do Marcos Paiva, 39 anos. Já está um coroza já, né? A gente veio rir um pouquinho hoje. No aniversário de quem? Não sei de quem é o aniversário, mas fica comédia aqui, né? Ah, vocês não sabem de quem é o aniversário? Não. Então, quer dizer, então, que vocês são penetra aqui nessa festa? Eu acho que sim. O Nivaldo Motta está trocando uma ideia ali. Ele tirou a máscara, contaminou a máscara todinha. Agora ele colocou a máscara. Você agora está fazendo stand-up, Nivaldo? Pois é, os meninos inventaram essa marmota de que eu tinha que me atualizar. Senhoras e senhores, estamos aqui no meu aniversário, na primeira sessão que estava lotado. E eu quero saber da plateia. Como é que vai o show, gente? Eu quero ver pra você! Pela primeira vez na vida dele, e hoje, reunindo os amigos aqui, fazendo show, comemorando o aniversário, comenta comédia. É muita emoção nesse coração, Marquinhos. Demais, demais, demais. Pô, são quatro anos de história da comédia stand-up, ralando, passando. E aí, a gente já passou. Já passou muito aperto, muita dificuldade. E hoje, assim, ó, duas sessões lotadas. E isso é uma satisfação muito grande. E o arroba do Marquinhos, qual é? Arroba, ô Marcos Paiva. Arroba, casal zoeiro. São dois Instagrams. Olha! Olha, presidente! Aqui é o programa do presidente, aqui no aniversário do Marcos Paiva. E esse aí foi o aniversário do meu amigo Marcos Paiva. Um grande abraço, feliz aniversário. Muita saúde, sucesso. Muitos anos de ver ele, que você continue aí alegrando as pessoas. Ele que tem o casal zoeiro também, junto com a esposa. Eles fazem vídeos engraçados, só você seguir lá no YouTube e também no Instagram. Eu vou falar com vocês aqui sobre alguns números do nosso mandato, né? Eu não sou de ficar falando de número de mandato aqui, porque esse programa é um programa de entretenimento. Mas como tanta gente tá fazendo fake news, porque é ano de eleição, vou trazer pra vocês aqui alguns números do nosso mandato. São mais de 30 emendas, mais de 15 indicações. São mais de 10 projetos de lei. Várias relatorias e outros projetos de lei também lá na casa, na Câmara Municipal. São mais de 700 atendimentos. Mais de 400 visitas aos bairros, onde a gente ouve a população e vê os problemas e dá encaminhamento às secretarias. São mais de 1.900 ofícios, entre tantas outras atividades parlamentares que a gente desenvolve na Câmara desde 2017. Se você tiver interesse em saber mais sobre as ações que a gente desenvolve na Câmara Municipal, é só você ir lá no meu site, carlosporta.com.br. Tá bom? Quem que já chegou aí, hein, VIP? Isso aí é o tal, tio, pedindo lá fazer as pimentinhas, o Ícaro, que vive nas baladas, entendeu? Toda vez que eu encontro o Ícaro em balada, o Ícaro tá trabalhando. É, perna de pau, ele faz perna de pau, ele faz palhaço, entendeu? Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você faz palhaço na perna de pau. E quando eu não tô com palhaço, eu tô com as pimentas. Você já caiu quantas vezes? Seis anos que eu faço, vamos colocar aí, sei lá, 20 quedas, 15 quedas fatais, assim, tipo... Eu vi uma que você caiu naquele evento lá do Siqueiras, você tava lá, você despencou lá de cima. Cara, mas aquele caso foi muito à parte, porque as pessoas tomam, né, cerveja e tal, e caem. E aí tá escuro, a gente não enxerga, e acaba passando, escorrega mesmo. Não tem bom não, mano. E foi no pé da Nath. Dá aquela tua risada, já é bem alta aí que tu dá. É automática, né? É automática, só dá o play, né? A mesma coisa que quando eu trabalhava lá com o Natanzo, é a mesma coisa. Ícaro, me diga aí, o que você vai fazer hoje aqui pros nossos telespectadores acompanharem? Olha, eu vou preparar uma pimenta de tucupi, coisa rápida, e também uma pimenta no azeite com óleo. Aí dá pra comer isso com o quê? Com peixe, com carne, tanto faz. Essas duas dá pra comer com tudo que a pessoa quiser. Tem gente que fala assim, olha, na madrugada, eu coloquei só aquele azeite lá saborizado, foi incrível na brusqueta, no pão, seja lá onde for. Cara, bota a pimenta na brusqueta, rapaz. Na brusqueta. Gosto de brusqueta? Gosto muito. Se botar pimenta na brusqueta, você acha que a pessoa apaixona ou não? Apaixona! O intervalo te volta já. Quando se cuida bem da saúde, dá pra contar os resultados. E isso é o que não falta quando o assunto é o combate à Covid-19. No hospital de campanha, mais de 600 vidas foram salvas em 71 dias. Nas UBSs preferenciais, foram atendidos mais de 220 mil pacientes. E mais de 5 milhões de EPIs foram disponibilizados para os profissionais de saúde. Isso é trabalho, cuidado e transparência por você. Prefeitura de Manaus. Estamos de volta com o programa do Presidente aqui na Band. Aqui é todo sábado, 10h30 da manhã. E nós temos aí também tendo umas reprises aos domingos, às 9h da manhã. Um abraço aí pro Diego e toda a galera da Band Amazonas. Ó, vou falar com vocês aqui sobre o Denis Silva, que é um empreendedor e agora no meio da quarentena aí, no dia 12 de junho, nos namorados, ele abriu o sushi dele, que é o Atsushi Delivery Manaus. E ele tá aqui pra fazer uma receita com a gente. Sensacional. E aí, Denis, tudo beleza? Tranquilo, meu amigo. E aí, bora trabalhar hoje, fazer sushi aí pra galera provar. Bora. Você já tá há quanto tempo como sushi man? Já tenho aí mais de 6 anos nessa área. Sensacional, a galera de Manaus adora sushi. E é fácil de fazer, dá pra fazer em casa, é melhor comprar lá contigo que já tá pronto, né? É, se você não quiser comprar comigo lá, pode fazer em casa. Vou ensinar aí hoje uma receita básica que qualquer pessoa pode fazer em casa. Você acha que pode combinar o sushi com a pimenta do Ícaro? Com certeza. Depende de quem vai comer, né? Muito bem. O que a gente vai precisar pra fazer? O que você vai fazer nessa receita que eu tô vendo ali, uma goiabada? Você vai fazer um salgado e um doce, né? Isso, eu vou fazer sushi salgado, que tem um camarãozinho, um couve-crispe, e vou aproveitar uma goiabada pra fazer um sushi doce. Aproveitar o trigo, o trigo lá, que é o melhor trigo da América Latina que a gente vai usar hoje. Enquanto isso, como é que tá aí, Ícaro? Tá tudo certo aí, caminhando? Tô preparando, só tô esperando. Posso fazer já? Pode começar, manda bala. Pode começar. E aí, enquanto isso, produção, você pode continuar mandando sua mensagem no 992259201. E também pelo meu Instagram, vai lá, arroba carlosporta, porta com dois tês. Você vai lá no Instagram, clica, participa. Nosso Instagram é verificado, você não vai cair em nenhum fake por aí. Daqui a pouco tem uma matéria de fake news. Posso chamar agora já, produção? Então vou chamar logo a matéria de fake news e aí a gente volta pra conversar com a Jamile. Vou pra matéria e volto já. Vai! O senhor acredita em fake news? Fake news? Não, não acredito. O senhor já fez fake news de alguém? Já, pra tirar onda. Tipo assim, fulano não gosta de mulher. Isso. Fulano é corno. Isso, verdade. Verdade. É verdade, fulano é corno? Não, ele... Ele pegou pro lado do cara aí. O senhor já ouviu falar em fake news? Não. Fake news é aquela... Isso é aquela antiga fofoca que agora o nome é fake news. Alguém já fez uma fake news sobre o senhor? Não. Ninguém nunca inventou uma mentira sobre o senhor? Se ele fizer essa, ele tá lascado com a minha mão. O senhor já ouviu falar em fake news? Não. Por exemplo, alguém falava assim, olha o Ivan não gosta de mulher. Isso era o quê? Liado. Então é fake news pra cá, fake news pra lá. É aquela fofoca de antigamente, né? Certo. Isso é problema da oposição. Ah, tem uma pra te contar. Conte aí. Mas é verdade ou fake news? Não, é verdade. É verdade mesmo. Tu sabia que a... Pô, esqueci, olha. Valeu. Cadê? Ele foi embora? Será que ele volta? Se não tivesse uma cadeira por aqui pra gente sentar e esperar... Não tem uma cadeira por aqui. Tu tem água ou H2O? Água. Não tem H2O? Bom dia, irmão. Tudo bem? Isso aqui é pé de quê? O senhor sabe? Mas é uma tradição da floresta amazônica. Eu não sei não. O senhor já fez fake news de alguém? Já. O senhor inventou o quê de alguém? Muita coisa por aí, né? Muita coisa aí, lembra, né? Entendeu? É. Eu tô aí, né? Eu também tô aqui. Se o senhor tá aí, eu tô aqui. Se o senhor tá aí, eu tô aqui. Nós tamo junto. Nós tamo junto. Mas num sol desse, o cara fica puto. Fica mesmo. Então nós tamo puto junto. Luto. Dizer que os flanelinhas estavam felizes com o Zona Azul é fake news. Isso é mentira, mano. É fake news mesmo, é mentira. Você não gosta do Zona Azul, então, é isso? Jamais. E do Zona Vermelha, você gosta? Não sei nem o que é isso, parceiro. Não, eu sou evangélico, barão. Mas você não gosta de futebol? Eu falei futebol no ouvido dele. Futebol eu gosto, claro. Mas o que foi que eu falei no teu ouvido? Puta... Tamo puto junto! Estamos de volta com o programa do presidente aqui na Band. Ó, aqui rolando sushi, aqui com o meu amigo Denis e ali Ícaro fazendo a pimenta pra colocar na brusqueta. Ó, vamos chamar aqui a Jamile. Por favor, Jamile, pode entrar. Uma salva de palmas pra Jamile. Ela é uma vencedora. Ela é de descendência. Você é descendência árabe? Não. Isso é coisa de coronavírus, mas faz esconder o rosto mesmo. Al-Qaeda? Ah, entendi, entendi. Ela mandou uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba carlosporta, porta com dois textos, contando a história dela. Né, eu tinha um noivo e aí o seu noivo, você descobriu que ele tinha mais duas noivas. Uma no Acre e a outra em Belém. Só piora essa história com o tempo. Inclusive, quarta-feira eu tô indo pro Acre. Eu quero muito ter esse reencontro. Tô com muita saudade dele. Quero conhecer, né, quem por muito tempo fez ele também muito feliz. Ele ficou noivo em você aqui quanto tempo? Um ano. Nem parece, né, que eu ia me ferrar assim. Aí ele ficou noivo contigo um ano e como é que você descobriu essa história que ele já tinha outra noiva em outros dois estados? A gente viajou, ele não postava nada comigo. Aí eu voltei assim, é um menino estranho, né? Não posta nada, não escreve nada, marcava ele em tudo. Eu não quero ficar me mostrando por aí. É, o mostrar dele tinha nome e endereço. cabelo preto também, moreno, tá? Que eu sei quem é, você. E ele gosta da área da saúde, ele ama a área da saúde. Duas médicas, uma enfermeira. Mas ele não é a área de saúde. Não, ele é o tenente. A gente vai pra uma matéria e volta já. Presta atenção! E já estamos aqui no Clube de Tiro Ponta Negra, com meus amigos aqui da Defenda-se. No meu lado direito está Anderson. E aí Anderson da Defenda, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Seja bem-vindo, bem-vindo a todos. Espero que tenhamos uma ótima experiência hoje. A gente percebe que cada vez mais as mulheres, principalmente, têm buscado e têm tido interesse sobre armas, sobre conhecer. Nós temos um aumento significativo nas mulheres hoje. Cerca de 25% do nosso público é feminino. Tudo bom! Cris, agora é o seguinte. Tem uma das convidadas aqui, Cris, que ela ficou me mandando mensagem no Instagram. Carlos Ponta, você vai gravar no Clube de Tiro? Eu queria muito ir lá e tal. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque eu tenho uma história. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu era noiva de um rapaz. Ela descobriu que tinha outra noiva no Acre. E aí que ele escolheu a do Acre pra casar. É um argumento interessante pra vir fazer aula de tiro? A nossa aula é defesa pessoal, defesa do lar. O nosso propósito, como o próprio nome diz, é utilizar arma de fogo para defesa. Muito bem! Então presta atenção aí, rapaz, que nós vamos começar agora. E daqui a pouco nós vamos conversar com elas lá na pista de tiro. Defenda-se! E aqui estão as competidoras que vieram fazer esse treinamento hoje aqui na Defenda-se. Olha só, Tamiris, Stephanie, a Miss Kart. Por que Miss Kart? Me conte aí, como é que foi esse primeiro contato com a arma? O que você sentiu? Medo, porque eu sou um desastre, né? E eu com uma arma na mão não é muito legal, não. Lorena, me conte aí, como é que foi a experiência com esse primeiro tiro? Show, show, show. Adorei. Muito legal, muito mal. Me conte aí, Rayara, e você, quando pegou na arma, atirou a primeira vez, como é que foi? Fiquei nervosa, né? Muito nervosa, mas experiência única, adorei. Marcela, me conte, Marcela, como é que foi aí? Você acertou o alvo, como é que foi? Acertei, claro. Claro, por que claro? Um monte de gente errou? Claro, né? Mira. Você é boa de mira? Com certeza. Você não erra uma tacada? Não. Imagina um tiro, né? Imagina. Carol Dinelli, me conte, Carol, você que é a moça da moda. Pois é, tudo a ver, né? Mas a experiência foi sensacional. Agora nós vamos aqui para o desafio. Elas já treinaram, tem ali os alvos, que são pratos. Quem vencer aqui e derrubar mais pratos, em primeiro lugar vai ganhar sapatilha e bolsa via ONU, em segundo lugar a produção vai ganhar o quê? Sapatilha via ONU e em terceiro lugar ganha salva de palmas. Estamos aqui com ela, já? Jamile. A Jamile, essa moça aqui, que ela usa essa roupa, é uma mistura de contra o coronavírus, mas a favor. Você que tem aquela história triste, né? Do Acre. E você foi a única, não sei se por motivação pessoal, não sei se é o desejo, se é a adrenalina. Mostra aí o alvo dela, Renan. Tem motivada, né? Motivação é tudo. Vamos ver quem vai vencer agora. Presta atenção. Defenda-se! Encerramos aqui. Olha só, todas as participantes estão aqui com seus alvos. Umas melhores, outras piores. Como sempre, não é nenhuma novidade, né? Como é que as meninas foram aí, hein, Anderson? Foram muito bem. Consito a todas a voltarem aqui com a gente. Isso apenas foi uma degustação, uma amostra do que a gente pode oferecer, da experiência ótima que a gente tem pra oportunizar a vocês. Cris, a moça do Acre começou bem. Todas estão credenciadas e habilitadas a se defenderem. Não é pra ir pra lugar nenhum, pra atirar em ninguém. Só pra se defender. Quem quiser entrar em contato, quem quiser entrar em contato, Instagram, arroba Defenda-se CT? Nosso telefone é 992-666-6279. A gente tá à disposição pra qualquer situação. Muito obrigado, Anderson. Carol Dinelli, venha pra cá. Uma salva de palmas para a Carol. Venceu o desafio. Parabéns, Carol. Já tinha treinado antes de videogame. Ah, videogame, às vezes, mas é muito difícil. Muito bem. Parabéns. Carol Dinelli ganhou sapatilha e bolsa via onda. Segundo lugar, Marcela ganhou sapatilha via onda. Uma salva de palmas. Também em segundo lugar. E o terceiro lugar, quem foi? Terceiro lugar? Terceiro lugar foi... Já? Mili. Já Mili ganhou o terceiro lugar. Ganhou uma salva de palmas. Parabéns. Boa viagem lá pro Acre. Mais histórias aí no programa. E você aí, presta atenção. Defenda-se! Ó, e essa aí foi a nossa matéria lá no Clube de Tiro Ponta Negra. Mandar um grande abraço aí pra todos lá do Clube de Tiro Ponta Negra. Para o Anderson e o Cris lá da Defenda-se, que aí promovem vários treinamentos pra galera que quer conhecer sobre armas e a estrutura lá do Clube de Tiro é maravilhosa. Mas me conte aqui, Jamile. Instagram, pra quem quiser entrar em contato, mandar mensagem pra você, quem quiser compartilhar uma história. Jamile Gan, G-U-N. E Jamile com dois L's. Ó o que eu fiz pra você, Jamile Gan. Essa aqui já é empadinha? Acabei de fazer. Já é empada com o trigo lá. Eu tenho que cuidar, tá quente, tá quente. Devagar, acabei de tirar do forno. Tá, espera aí. Deixa eu chamar logo o doutor Cavalcante. Doutor Cavalcante, Júnior, pode entrar aqui, por favor. Uma salve de palmas, doutor Cavalcante, Júnior. E aí, doutor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo. Gostei do visual aí, ó, com os estilos. Só faltou o bigode, né? Parafraseando você. Doutor, olha, o doutor vai falar aqui sobre o V social que a Vision desenvolve. Como é que funciona, doutor, o V social pras pessoas? A Vision já tem 15 anos no mercado, a gente funciona lá no Milênio. Dois anos, a gente percebeu, devido à crise econômica, muitas pessoas foram demitidas e aí muitas não tinham plano de saúde. Pô, a gente tem que ganhar mercado, estratégia de mercado, com o intuito social, trazer pessoas junto de si, né? Porque a gente resolveu criar como se fosse um convênio nosso. Então, o que a gente fez? A gente sabe que o sistema único, ele é muito inchado, né? A demanda, ela é muito maior do que a oferta. Muitas pessoas demitidas e as próprias pessoas do sistema único passaram a ter um desconto, em torno de 50%, para ter acesso à área oftalmológica. Porém, outros colegas de outras especialidades, hospitais, laboratórios, academias, começaram a se interessar. Por que a gente não estende isso para as demais áreas? E foi o que aconteceu e está dando super certo. Você tem direito, com esse cartão, você paga pelo individual, PASME, menos de R$ 20,00 mês. E familiar, ou seja, 1 mais 4 pessoas, em torno de R$ 25,00 mês também. Tem acesso a essa ampla rede de amigos de descontos. Sensacional. Parabéns pela iniciativa. E para quem tiver interesse, quiser conhecer, você pode entrar no site, é vsocial.com.br, ou ligar aqui no WhatsApp, 992196638, e 984242910. Tem também o Instagram lá da Vision, né? É, arroba Vision Clínica AM. Valeu, doutor. Obrigado, não vai embora. Fica aqui para você provar. Você gosta de sushi, né? Gosto mesmo. Só estou com medo dessa pimenta na buscreta. Deixa eu ver aqui como é que está. E aí, Denis, como é que está aí? Está ficando bonito, hein? Ainda não. Vai ficar daqui a pouco. O que mais está faltando aí? Falta o nosso hot, que a gente vai fazer aqui, e os recheios do sushi aí. Então a gente chama agora para você matéria da Acesso à Saúde lá do Manoa. Vai, presta atenção! Como é que está o seu coração? Está bem, graças a Deus. Como é que está os batimentos cardíacos diários? Acho que está bem. Nenhum problema até agora. Deixa eu sentir aqui. De que lado fica o coração? Aqui. Deixa eu fazer a contagem aqui. Um, dois, três. Vai passar uma moça aqui, ó. Aí, acelerou? E se você acha que o seu não está normal, venha para a Acesso à Saúde. É quem tem a melhor cardiologia para resolver o seu problema. Está passando essa moça aqui, olha. Seu coração acelera ou continua ok? Ele acelera um pouco mais, né? Porque a gente fica um pouco mais agitado, né? Então isso acontece. É normal, né? Como é que está a sua oftalmologia? Tem que tirar o óculos e você enxerga bem? Não. Tira aí, deixa eu ver. Vamos fazer um teste aqui. A fé com o óculos já está ruim. Quantos dedos tem nessa mão? Um, dois. Não, não. Tem cinco, ó. Como é que está o seu físico? O físico está normal, está bem. Está fazendo atividade física regular? Sim. Muita natação é o que eu faço, geralmente, no final de semana. Natação, quem gosta de natação é peixe. É verdade. Peixe nada bem. Você gosta de peixe? Sim. Vou levando aqui, tampa aqui. Tem um peixe aí muito conhecido que os turistas, quando vêm para Manaus, gostam muito. Não sei se você já comeu. Chama piranha. Já comeu piranha? Como é que está a questão psicológica e matemática? Mais ou menos, não está levando, né? Então vamos fazer um teste rápido aqui de matemática. Eu sou muito ruim. Mas é coisa rápida, é simples. Tipo, dois mais dois? Quatro. Quatro mais três? Oito. Na piranha, o que você prefere? A cabeça ou o rabo? Rapaz, o rabo dela. A cabeça morde. Biciquiatria, você está bem? Sim. Quanto é dois mais dois? Quatro. Menos dois? Dois. Mais sete? Dois mais sete, nove. Menos três? Seis. Mais doze? Ai, me perdi. Dois, quatro, seis. Ai, não sei. Quatro mais três? É dois. Sete menos cinco? Esqueci. Sete. Dois mais vinte e dois? Vinte e quatro. É o número de quem? Do viado. E essa foi a nossa matéria lá na Acesso Saúde. Um abraço, Bruno e Jefferson, toda a equipe aí da Acesso Saúde. Um grande abraço para vocês. Agora eu vou chamar para você, meu amigo, Maicon Tadeu, que é PNL Coach e treinador, que vai trazer um recado sobre PNL para você. Olá, tudo bem? Eu sou Maicon Tadeu, Master Training em PNL. É, PNL. Você, às vezes, ouve as pessoas falando, às vezes, você vê aquelas pessoas lendo livros sobre PNL. PNL é uma arte. Programação Neurolinguística. Programar seus pensamentos, como é que você vem se comunicando. Mas isso é muito mais simples do que você imagina. Você sabia disso? A PNL você usa todos os dias, o tempo todo. Com você, com as pessoas. Pessoas, muitas vezes, dentro da sua casa. Seu filho, a sua filha. PNL é você entender que tudo o que você quer está dentro de você. Programar seus pensamentos, seus sentimentos. Às vezes, a gente acorda de mau humor. O que aconteceu de você acordar de mau humor? Você nem sabe porquê, né? Acorda de mau humor, nossa, parece que o dia está tão difícil. Ali é a programação que aconteceu durante a sua noite. Ou, principalmente, às vezes, você acorda de bom humor e chega, nossa, bom dia para aquelas pessoas e fala assim, nossa, a noite foi boa, né? Como assim você acordou de tão bom humor? Às vezes, eu vejo as pessoas me questionando, eu falo assim, nossa, Michael, você sempre está de bom humor? Não. Às vezes, eu também tenho desafios como você. Às vezes, eu acordo de mau humor. Mas, ao mesmo tempo, eu uso técnicas da programação e linguística para programar os meus sentimentos, para que meu dia seja produtivo. Muito obrigado, meu amigo Michael Tadeu. Um grande abraço para você. Quem quiser seguir o Michael, ele está lá no YouTube com o canal dele sempre dando uma dica de PNL. Bom, pronto aqui, meu amigo Denis. Ah, está tudo aqui aí, só falta a galera degustar agora. Então, vamos degustar quem quiser conhecer o restaurante, telefone, endereço, rede social. Vamos lá, AdSushi Delivery Manaus, nosso Facebook, nosso Instagram. E o nosso WhatsApp é o 92292795. Qualquer coisa, você vai mandar o WhatsApp para a gente aí, que a gente atende todas as Anão Norte de Manaus. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Jamile. Até a próxima com uma nova história. Obrigado, obrigado por ter vindo. Doutor Cavalcante, muito obrigado. Parabéns aí pelo empreendedorismo, pelo trabalho, sucesso e que possa continuar ajudando aí centenas de pessoas. Obrigado. Estamos juntos, puto. Então, vamos lá. Estamos putos juntos. Estamos putos juntos. Agora, vamos comer o sushi, hein? Vamos? Vamos lá. Ícaro, meu amigo. E aí, me conte, como é que ficou? Olha, ficou bonito. Vamos dar de presente para o Doutor Cavalcante, essa? Bora, bora. Você que manda. E aí, galera, é o seguinte. Fazer pimenta no azeite só leva a pimenta, as ervas e o azeite só. E a triturada, vou pegar. Depois de triturar, ela tem que ser conservada na geladeira, né? Aí, coloca o bico do asador. Muito bom. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser comprar e encomendar, você entrega em casa. Ícaro Pimentas Regionais, ou 993109972, ou 993109972, ou Gurhar Baladi. Fala até árabe. Valeu, obrigado. Produção Atosene, para encerrar o programa, muito obrigado. Até semana que vem. E aí, galera, é o seguinte.